Oi gente, o vídeo de hoje é sobre o tour que eu fiz pelo aeroporto de Recife. Vou mostrar tudo pra vocês. Agora já são 9 da manhã, vou tomar café, minha tapioca, com o meu suquinho detox que eu tanto amo. Então, gente, agora já são 10h30, já me arrumei. As malas também já estão aqui prontas, a mala e a mochila, já estão prontinhas, já finalizei. E tudo certo! Chegando aqui, né, com a mala. Olha, parece que é um porto cheio dessas lojinhas, ó. Passar um pouquinho de álcool, né, aqui nas mãos. Vamos chegando aqui, barrei as malas aqui e agora vamos comer alguma coisa. Vamos lá comer. Vamos lá comer. Aqui é a parte da frente, né, gente, do... Tem uma vista maior do aeroporto. Aqui é a praça da alimentação. A gente vai comer alguma coisa lá agora, tá bom? Aqui é a praça da alimentação do aeroporto. A parte de cima deles é bem, tá vendo aqui, bem legal. Aqui tem várias opções. Legal. E ali na frente é o tipo do local. Aqui é a parte de onde se realiza o check-in e o espaço de bagagem. E ali tem algumas lojinhas. Tô aqui na parte do primeiro andar do aeroporto, que é mais essa parte aqui da praça da alimentação. Aqui tem algumas lojinhas. O check-in eu já fiz e agora já laxei também. E agora eu estou aqui aguardando. Agora eu estou aqui aguardando. Tá um calor. O Recife em si tá bem calor mesmo. Estou usando essa máscara. Tá bem calor mesmo. A gente tá transpirando muito, muito nele. Tem que estar tirando toda hora, mas... Tá dando pra... Pra desenrolar. Mas não mais, é isso. Agora é aguardar o horário do voo. Aqui tem várias lojinhas bem planhais. Lojinha de brinquedo. Tem joguinho ali. Bem legal aqui. Se você quiser um brinquedo. Aí tem elevador aqui. Se você quiser... Tem elevadores, porque o aeroporto tem dois andares. Se você quiser usar, pode usar esse aqui. É bem legal aqui. Gosto muito. Olha que as escadas rolam. Essas escadas rolandas aqui. É fácil acesso. Bem legal. Bem interessante. Essa parte aqui. É bem legal. Então, gente. O meu voo ainda não é agora. Então aproveitando aqui pra dar uma volta. E o aeroporto mostra tudo pra vocês, tá bom? Consegui aqui um ângulo bem legal. Ó. Aqui tem essas escadas rolantes. Tá? Tem essas duas. Tem várias lojas ali, ó. Tem um Bob's. Tem um camarão e companhia. Tem aquele ali que eu não sei como é. Tem várias lojas. Aqui é a praça de alimentação, que eu tava lá. Ali tem um embarque, ó. Você pode embarcar aqui. É um embarque doméstico. Vou já já pra lá. E ali tem a sombra. Mais escadas rolantes. E agora eu vou andar mais um pouquinho. E depois vou descer. Ah. Tem uma parte aqui bem legal. Vou mostrar pra vocês. Aqui é tipo hall de entrada do aeroporto. É onde os carros chegam. Estacionam, né? A parte da entrada dele. E ali o estacionamento. Vários restaurantes legais aqui. Tem muitos. Vamos por aqui. Pra vocês verem. Aqui são os outros restaurantes. Estão todos os lancionetes que tem por aqui. Eu tô querida. Me legal. E agora eu vou descer. Vou descer essas escadas. Essas aqui são as escadas. Tem descer. Tem descer esse sobrancelho. Passagem terapêutica. Fala de banho. Minhos em gel. Quem quiser é só. De farmácia. E aqui. Outro hall de despacho. De mal. E aí. E tem entrada. Vai lá. Entrada. 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 E aí. Agora vamos para esse embarque A gente não lava o tempo de 5 horas A gente cai na nariz durante todo o voo Depois de um tempão esperando Agora estamos prontos para embarcar Decolar Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal